E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, estou aqui hoje com o FIFA 19 para gravar este amistoso aqui com o time feminino Se não me engano o segundo vídeo que foi postado e o terceiro que eu e eu estou gravando aqui no FIFA 19 Decidi escolher logo as equipes, vou de Estados Unidos hoje contra a Inglaterra Vamos aqui selecionando um time e é muito forte, olha isso mano, 89 de overall Então vamos lá, decidi aqui, eu não sei como eu vou, deixa eu ver, vou de 4-5-1 ou 4-5-1 em linha Deixa eu ver aqui, deixa eu decidir Vou de 4-4-1-1 ofensivo, nunca joguei nessa formação não, mas eu acho que vai dar certo Eu acho M é ali e outra M é para cá mano Atacante ele é 87 Capitã Olha essa meia aqui, 86 mano Colocar ela hein Tem essa MC aqui, 80 mano Uhum Vou fazer essa troca aqui ó Deixa eu ver, a daqui ela é Combatida de 82 A daqui é isso mesmo, então vou colocar ela para cá Olha só esses gritos mano Já falei no primeiro vídeo, vou falar no terceiro que já gravei Tá, que eu morei, eu me mudei Tá, de lugar aqui E estou com uma vizinha barulhenta Do cacete Tá, não posso nem xingar porque O YouTube da Olha isso mano, vou dar um corte galera Bom galera, voltei aqui tá Eu acho que agora vai dar para eu falar alguma coisa Porque Pelo amor de Deus mano É terrível mano É terrível Morar Perto de pessoas assim Bom Armei o time desse jeito aqui tá O banco eu deixei desse jeito aqui Coloquei essa volante que estava aqui Eu acredito que ela vai dar uma grande ajuda para a gente tá Galera eu moro no quarto da frente Perto da rua e do lado de vizinhos barulhentos Aqui na nova casa tá No meu antigo bairro Isso prejudica muito a minha produção de conteúdo Tá bom Tanto pelo ambiente Porque aqui não tem forro Por exemplo Para tapar, sabe O som Para não sair nem nenhum outro áudio entrar Aí fica complicado produzir vídeos para vocês Aí passa um carro fazendo barulho Pô mano, é horrível Tá entendendo E para mim produzir vídeos é uma maneira de se Olha, olha o barulho do carro É uma maneira de se divertir Entendeu Mesmo não tendo um grande feedback Para mim é uma maneira grande de se divertir Acredito que divertir outras pessoas também Tá Mas é isso aí Pessoal, vamos nessa Sem demora Opção de jogo Eu vou alterar algumas coisas aqui Tem aqui o ambiente, né Bom Eu vou trocar a rede Eu vou trocar a rede visual Formado da rede tem a triangular Bota triangular E hexagonal Tá Vamos nessa Nessa Olha só Nessa Vamos nessa Olha só mano Cruzamento 92 dessa daqui Será que é a pelona? Cruzo Ixi E agora a cachorra começa a querer gritar Mano Para piorar Tá ligado Ainda bem que Existe cortes De vídeo E olha só Nunca vi esses estagiantes não Pra mim é novidade Eu tô aqui preocupado com o barulho Mano Do ambiente Tá ligado Que tá aqui rodeando É uma gritaria A galera Mano O povo não sabe conversar não Véio Por que pobre Só conversar Gritando Que negócio E tá aí O hino da seleção Americana Nossa mano Eu gostei Daquela pegada ali Que é da jogadora Que tá com uma bandana Na mão Véio Acho que é a camisa 8 E eu gostei desse estádio Porque Me lembrou FIFA 16 Olha só a seleção inglesa Aí Pararará 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 Estados Unidos Agora o time de mulher é muito forte Mano Galera o vídeo vai tá bem cortado Eu espero pra vocês ok Valeu Vamos nessa Lá vem os Estados Unidos Que bolão Foi derrubada Sobre a bomba A goleira pegou Cruzamento pra área Cruzou É a cabeçada Afasta de lá Elas ainda permanecem no ataque Trabalharam a bola por ali Nossa Que abrida de jogo Tocou no meio Bateu pro gol Pra fora A Inglaterra chegando com perigo Inglaterra Roubou a bola Se mandou Se mandou Poiá lá Olha o gol Mas é impedido Pra nossa sorte Vem Estados Unidos Lá vem Que bolão Ali pra nossa A ME Correu pro meio Vai bater pro gol A goleira pegou Lá vem a Inglaterra Cruzou Tira de lá E a bola voltou A goleira pegou Minha jogadora nem 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 pegou o target Nela ali Trabalhou no meio Recebeu Vai bater pro gol Gol Do Estados Unidos Hit Acho que é assim Hit Nossa Mano Jogar com mulher É ótimo E difícil Ao mesmo tempo Digo isso Jogar contra mulheres É difícil Mas você jogar com mulheres É ótimo Mano Elas são leves Cheio de bola Hit É mais assim Hit Acabou a bola Hit Brian Recebeu Tocou lá na frente Olha a bola E o gol Pra fora Luga Pra Inglaterra Acabou a bola Ali Vamos andar pra área A bola foi Boa Gol Da Inglaterra Paris Acho que é esse o nome dela Hein Paris Galera A inteligência artificial Do FIFA Mano Quais são as chances De um gol desse Mas tomei um golaço Né Véi O FIFA 19 é assim É Paris Né Isso Olha a bola Fim de papo No primeiro tempo Um a um Nada definido Vamos lá Eu tô amando esse estádio Hein Cê é doido Mano Lindo demais Que é isso Saiu bem ali Voltou Tocou embaixo Rápido Voltou a bola ali Tá procurando alguém Tentou Tocque no meio Olha lá Deu certo Olha a bola Gol Do Estados Unidos Irts Aí eu vou chamar de Irts Agora Irts Que é isso Hein mano Pensei que ia dar errado Deu certo E deu um foguete Entre as pernas Da goleira Da Inglaterra 2 a 1 Pelo menos Vai dar uma tranquilidade Hein Stokes vai parar A cobrança Cruzou Boa Opa A bola voltou Tentou tirar dali Conseguiu Voltou pra Inglaterra Lá vem elas Tocou na mão ali Olha lá Olha a bola A goleira voou Mas já era impedimento Que é isso Hein Tabelou bem ali A equipe dos Estados Unidos Fez um afim Olha o gol Defendeu a goleira Sem nenhum trabalho Ia ser bonito Velho Olha lá A bola voltou Lá vem ela Afasta bem ali A nossa jogadora E a bola Tá no nosso pé Hit com muita velocidade Olha lá Olha lá Hit de rápido Olha lá Rumbou pra área A bola tá viva Olha a bola Boa A bola tá na mão Galera eu vou transmitir esse final todo agora O jogo tá muito frenético Muito legal Muito bacana Tô sentindo Tô me divertindo na verdade aqui As duas equipes Não porque eu tô ganhando E ela Escanteia É porque jogar com as mulheres aqui no FIFA é maravilhoso Olha lá Olha que pala Jogar com as mulheres aqui no FIFA é maravilhoso Tá Cruzamento Rapidinho Mandou pra área Cabeçada pra fora 2x1 Nada tá definido ainda Posso tomar um gol aqui E obviamente eu ia pros pênaltis Olha lá Trabalhou a bola por ali Não conseguiu Paris Essa Paris é uma jogadora interessante Lá vem ela Trabalhou Uma bola voltou ali pra gente Mas a bola continua com ela Voltou ali Agora sim Volta pra gente Isso mesmo E logo quando eu tô querendo transmitir tudo Um carro quer passar e fazer barulho Um caminhão Um caminhão Olha lá a bola Lá vem Hit Bateu Pra fora 12 minutos de acréscimo Tá perto de acabar o jogo Essa é a partida que eu mais me alegrei aqui no FIFA 19 Tá O estádio é lindo E jogar com as mulheres é uma maravilha Olha lá Olha lá Lá vem a Inglaterra Tocou por ali o tabelou E fim de papo Vitória dos Estados Unidos Sou show Show Olha só Olha só mano Resultado da partida 2x1 Legal Legal Galera Esse foi o vídeo Amistoso da partida Feminina 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 Aqui no FIFA No FIFA 19 Deixa o like Se você gostou Comenta o que você achou Se inscreve no canal E abaste o sininho Pra ficar atento Ou atenta Pros próximos vídeos Tá bom O primeiro que eu gravei Já postei Pra vocês Foi com amistoso Com time masculino Aí vem esse Depois vai vir o modo Carreira Jogador Que eu gravei Só que foi o primeiro vídeo Que eu gravei Pela madrugada Tá Eu não sei como é que vai estar Talvez Seja ele Ou talvez eu regrave Se precisar Tá bom Desse jeitinho aí Eu talvez até Eu posso regravar Tá Mas é isso aí galera Valeu Falou e até a próxima Fui